Agora a gente vai mostrar como atualizar esse número aqui, já que a gente já subiu no OpenSpend os dados do mês de agosto de 2013 Você vê que aqui está escrito 18 de agosto de 2013, então eu vou subir por hoje, dia 5 de setembro de 2013 Isso aqui requer um pouquinho de algumas habilidades técnicas como saber atualizar um código no GitHub Então eu vou aqui no meu diretório onde estão os arquivos do aplicativo, isso aqui também é uma máquina Mas eu vou ver o arquivo onde ele está atualizado, app views shared atualização Vou atualizar aqui, abrir o editor de texto, dia 5 do 9 Salvei o arquivo, você pode ver aqui, envio o conteúdo Agora eu vou dar um commit, git commit "-a", tudo, vou enviar tudo, eu só mexo nesse arquivo Atualizando, data de atualização do orçamento ao seu alcance Coloquei aqui o que eu estou fazendo Comitei, agora eu vou enviar git push para o GitHub Feito, já está atualizando o GitHub, mas agora a gente tem que atualizar no Hiroko É um processo um pouquinho mais demorado, porque ele tem que atualizar o aplicativo no Hiroko Então você vai ver essas diversas mensagens Depois de um tempinho, quando ele der tudo certo Vamos ver se ele está rodando Quando ele vai chegar agora no final com... dizendo aqui que ele atualizou no Hiroko Vamos lá ver o site, recarregar O orçamento ao seu alcance Pronto Você pode ver aqui, ele atualizou aqui para o dia 5 Estava carregando aqui os dados Então dia 5 do 9 Estava carregando aqui no Hiroko vist não em faça Depois eu escrevi em data Comentei E aí E aí